Agora um caso curioso, um jovem de 18 anos assaltou uma padaria em Três Corações e pouco tempo depois de cometer o crime, ele ligou para a polícia e se entregou. Era o final do expediente. Luiz Vinícius, de 18 anos, entra usando uma blusa vermelha. Ele vai até a funcionária e pede para ela trocar um dinheiro. O rapaz tira uma faca de cozinha e ameaça a vítima. Aí ele levantou a faca e falou, é um assalto. Aí simplesmente eu deixei a caixinha no mesmo lugar e corri para dentro, porque eu fiquei com medo dele vir para cima de mim. O bandido pega R$ 50 e foge. Ele caminha normalmente, mas do lado de fora começa a correr. De acordo com a funcionária, o suspeito do roubo é conhecido no bairro. É bem conhecido, sim. A tia dele é policial, o tio também. O tio dele trabalhou muitos anos com o meu pai. Então, sim, família bem conhecida. O pessoal é tudo gente boa mesmo. A polícia militar, então, foi até a casa do suspeito. Chegando lá no local, a avó do suspeito disse que ele não estava. Mas minutos depois, o Copom recebeu a ligação do próprio jovem, dizendo que ele queria se entregar. O dinheiro e a faca não foram recuperados. Luiz teria dito aos militares que estava devendo cerca de R$ 400 para um traficante. Por isso, cometeu o crime. As funcionárias da padaria estão assustadas. A gente que trabalha no comércio, a gente fica com muito medo. Então, a gente fica muito preocupado. A gente não tem mais esse erro. Obrigado. Obrigado.